Música Saudações caro telespectador, está no ar mais uma edição do programa Flash Report E desta vez nos encontramos aqui no espaço Mais Glamour Barbershop Para um dia de conversa com um dos maiores cartunistas nacionais Já ouviram falar de Sérgio Zimba? Quem não o conhece terá a oportunidade de hoje o conhecer durante a nossa conversa Sérgio Zimba, seja bem-vindo a casa É muito obrigado, antes de mais nada agradecer por esta oportunidade que me concede E dizer que sinto muito honrado por a TV, o volume, me ter convidado para este bate-papo pela primeira vez O Sérgio Zimba, Sérgio Zimba, no verdadeiro sentido, este é o teu nome artístico ou é o nome que está lá no bilhete de identidade? É o nome que está no meu bilhete de identidade O Acá Zimba O Acá Zimba O Acá Zimba, é o Chivir, é o Zimba O Zimba, é um efeito do colono É uma ginga É, eu sou Zimba Tu consideras um homem de princípios e valores? Naturalmente me considero isso, atendendo e considerando que eu venho de uma família cristal Então desde a minha infância, ou desde que nasci e toda a minha infância a passar em São Garcia Os meus pais sempre incutiram princípios e valores Então eu tenho que manter isso porque qualquer pessoa na sociedade deve se comportar de forma decente Quando é que surge o Sérgio neste mundo artístico? Quando é que começa a dar os seus primeiros passos? Surge praticamente desde a sua infância, vamos admitir Eu costumo dizer, digo vez sem conta que talvez eu tenha deixado desenhos abstratos no ventre da minha mãe Sempre chegava a rabiscar alguns traços no chão ainda, direção do Garcia Então quando passei para a escola primária, houve continuidade nisso Tanto é que os meus professores na época descobriram o meu talento e sempre me davam alento para eu continuar a desenhar E assim continuei até os dias de hoje Eu tenho o dom natural de desenhar e tenho um alto sentido de humor Então o que faço simplesmente é só juntar essas duas coisas Eu faço um casamento entre essas duas coisas e resultam precisamente nesse cartão que chega às pessoas Nessas caricaturas que as pessoas veem nos jornais, nos whatsapp, nos facebook, por aí Praticamente todos os meus livros são iguais É certo, os conteúdos são diferentes, os desenhos são diferentes Entretanto abordam praticamente os mesmos assuntos, portanto coisas que ocorrem na sociedade Só que eu faço a minha maneira como cartunista Falo daquilo que a sociedade passa É certo, uma outra coisa pode aparecer uma coisa imaginária Mas sempre com aquele sentido de humor Sim Que é para qualquer um reconhecer-se naquela circunstância E tudo mais É precisamente por isso que o meu trabalho tem muita aceitação publicamente Porque as pessoas além de rirem, não é? Sabem ver de que há alguma coisa, há uma leitura aí que eles fazem nas entrelinhas Tem sempre uma crítica lá Exatamente isso, daquilo que se passa na sociedade E vejo também que tem associado a língua portuguesa a outras línguas locais que em Moçambique Isso torna-te diferente, é uma linha ou nem por isso? Eu, como sambicano, achei melhor, além de fazer só em português, por que não dar uma pitadinha Nas nossas línguas mesmo, que ao mesmo tempo nos valoriza isso Esses cartões que metem dois textos, tanto Xangana, por exemplo, como português As pessoas testem muitos comentários, mas são comentários positivos que conseguem se rever Nesse trabalho social que eu faço nas duas línguas Olha, que eu ainda me recordo que na altura, na infância, ainda seja pequeno, nem sou pequeno Porque quem não sabe, sou de 94 Recordo-me como pai, sempre que comprava esse jornal Eu estava sempre interessado em ver lá a última página que tinha lá as caricaturas do Sérgio Zimber Era algo super diferente Muito obrigado por ouvir isso Penso que nessa altura eu tinha uma rubrica de semanal do Jornal Domingo Da rubrica chamava-se Coisas de Maputo Então, domingo a domingo tinham que aparecer esses cartões Por acaso, foi uma fase de muita produção para mim Tanto é que foi com base naqueles cartões todos publicados no Jornal Domingo Nessa rubrica Coisas de Maputo E depois tive a ideia de publicar o meu primeiro livro Riso pela Paz Foi publicado em 93 Portanto, o ano seguinte, logo as assinaturas de acordo de paz de Roma Então, para não fugir muito ao momento que se vivia E eu entendi que o meu primeiro livro tinha que ser Riso pela Paz Porque veio mesmo a casar e eu também sou um homem de paz São oito edições, mas acredito que o que mais se destacou foi uma fenha Mas todo mundo conhece uma fenha Pois, uma fenha, não porque seja mais importado Mais do que os outros livros Para mim, todos os livros são iguais Entretanto, uma fenha Teve 5 mil exemplares E foi muito bem distribuído E como se não bastasse Quer dizer, pronto Um título muito simples Assim, pronto, uma fenha Uma fenha Andou de língua em língua Pronto, acabou sendo o livro Mais emblemático do meu acervo biográfico Entretanto, não implica que uma fenha seja o mais mais Porque, para mim, todos os meus trabalhos têm o mesmo valor E eu... São todos iguais E agora, sem ordem, falar o significado da palavra uma fenha Uma fenha é precisamente riso Uma palavra xangá É xangá, uma fenha É riso mesmo E agora, Sérgio Zimba Eu estive a conversa Numa das edições O Nil do Issa Que ele é cineasta Ele disse que tem uma certa dificuldade em fazer roteiros Ele faz mais animação gráfica e tudo mais E eu sei que o Sérgio Zimba Cria, escreve Poderia ser um bom casamento Nota-se essa falta de intercâmbio entre fazedores Dessa arte no mundo cinematográfico que cai em Moçambique A animação aqui em Moçambique Não tem muitos anos Então as pessoas ainda trabalham de forma assim Individual Salve-se quem puder Entretanto, juro que não devia ser assim Porque se nós juntarmos nossos esforços Sinceramente, podem sair coisas muito bonitas Se você pega só num cartão Só pode fazer muita animação só com um cartão Uma fenha, uma fenha mesmo Sim, mas uma fenha é um livro Eu estou a falar de uma folha Só somente uma folha Exatamente isso Para um cineasta Há muita coisa que se pode criar ali É só questão da gente saber como é que nós vamos Fazer as coisas aqui A sequência das coisas Tudo é possível Basta ver Boa vontade Em termos de reconhecimento a nível nacional Serio Zimba sente esse reconhecimento? Não me sinto muito feliz nessa parte E vou ser sincero Não gosto de subterfúgio De andar aí Porque se alguma coisa que vai dentro Você tem que dizer Porque se você não diz Acaba apanhando um esgotamento Sim Opa, veja só Este país aqui tem Eu sou cartunista Sim Tem outros cartunistas Por aí tudo mais Mas entretanto Parece que a área do cartão Não é tida como uma área prioritária Ou importante Sim E não devia ser assim Porque o cartão É Tem mensagens Sim Muito úteis mesmo para a sociedade Não é só para ver e ler Há muitas coisas que Estão inseridas no cartão Que educam Uma sociedade Entretanto Aqui o que eu vivo Aqui Quer dizer Nós parece que somos Aqueles Artistas De somenos Sim Em portácia Não é? Nós sentimos Diminuídos Sentes excluídos Excluídos Eu digo isso Sabe que há eventos aqui Que ocorrem Que é para presente Nós não estamos representados Mas não porque nós Não queramos participar deles Ok O que acontece é que As pessoas que promovem isso Simplesmente Não nos convidam Não é? Eu participei por exemplo Do festival Nacional de cultura Em que ano? Em 2012 Sim Em Nambula O ministro da cultura Na altura Para caso Teve A bondade De me convidar E participei Mas foi para abertura Não fui como artista Fui Sim Mas esteve lá presente Exatamente Estive Não é pouco É muito isso Mas lá para cá Já houve mais festivais Entretanto É pá Não participou Eu que me lembro Nenhum cartunista Como é que eu vou me sentir bem Se há esses eventos De envergadura nacional E eu não sou convidado Entretanto Eu sou o maior Se bem que as pessoas Dizem isso É para se eu estiver A mentira Pronto Sim E com isso Não quer dizer Que estou a tirar mérito A outros meus colegas Cartunistas Que andam por aí Porque eles também Passam Mas será que existem Esses cartunistas Ou não se fazem sentir Opa Existem Mas de uma forma Muito tremida E é precisamente Porque Aqui nas nossas Redações Nossos diretores Editoriais E tudo mais Não tem cultura De cartun Sim Não tem cultura De cartun Acham que o cartun Os jornais Por aí assim É algo Que vai de boleia No jornalismo Completamente engano Porque O cartun É um meio De comunicação É um meio É o seu espaço Exatamente Sim O desenho É conciso O desenho É prático E atrai Certa forma atrai Sim É eloquente Porque a pessoa Olha para o desenho E entende a mensagem Até que eles dizem Que não precisam de texto Mas nós não somos usados Porque Nós que fazemos O desenho Nós conseguimos Comunicar com a população De forma simples Muitas das vezes Somos preferidos Porque o jornal Quero fazer colunas De texto Pessoas que não leem Mas um desenho Mesmo uma criança Apanhando um cartun A dizer Que nada Quer alguma coisa Exatamente isso E agora E agora Sérgio Zimba Vive somente desta arte Cartun No meu ovo Sim Eu sou um cartunista Amador Eu sou desenhador gráfico E durante o tempo Que estive A prestar serviços Aqui no Notícias Praticamente desde 1990 Sim E eu fui desenhador gráfico Então pronto Não vivo do cartão A falta de reconhecimento Vem desde a época Que iniciou a carreira Ou é algo atual? Essa raixa já há um tempo Que análise faz Do estágio atual Desta área Como cartunista? O cartun aqui Não está também A pegar aquela vivacidade Precisamente Por causa dessa questão Que ele disse Que os nossos chefes Chefes de gradações Por aí está Não incentivam O cartun Até porque Eu penso que pode haver Outros cartunistas Que eu não conheço Que mandam alguns cartuns Para serem publicados Sim Mas que pura e simplesmente Não são publicados Para mim é muito difícil Dizer neste momento Realmente O estágio Entretanto O que sinto é que Está meio apagadizo E o que o Sérgio Zimba Está fazendo para inverter Essa situação? Eu colaboro Com instituições Que penso que As publicações Chegam a Várias pessoas Entretanto Como Sérgio Zimba Não posso Ter muito O que fazer É preciso que As estruturas Quem de direito Passa com que Esta arte Para ser uma arte também Seja alimentada Com as outras E as outras vertentes Da arte Como é que ficam? Como é que ficam? Então isso é que Nos custa um pouco Fica aí a nossa chamada De atenção Os empresários Os empresários Principalmente os empresários Veja só que Sinceramente Um aparte aqui Acredito que Se os nossos empresários Fossem Sensíveis Não é? Eu sou cartunista Não é? Tenho a imagem Até posso ser fotogênico Sinceramente Não posso Eu tenho visto Algumas caricaturas Dessas criações Muito semejantes A o... Também Essa provocação Eu vou por de lado Mas Sinceramente Mas Achas que Eu não posso representar Uma empresa Não há dúvidas Não há dúvidas Quer dizer Dizem que eu sou o maior cartunista Do país Sim Mas será que Os empresários Não se podem sentir Sinceramente Honrados Porque Eu fiz uma Publicidadezinha Dele Atenção empresários É verdade Sinceramente Outra grande falha Também Que eu quero aproveitar Este tempinho Que eu tenho aqui É que Quando se trata De anúncios publicitários Por exemplo Sim Com muita sinceridade Julgo que Até Fora Os músicos Não é? É pá Pode-se pegar Por exemplo Um gulano Paca-Cossa Um escritor Não é? É pá Um fiel dos santos Que é da cultura Um panguana Um bucuane São escritores Não é? É pá O Sérgio Tic Por exemplo É cartunista Como eu Sim Já reparou Que Ivan Que Os nossos cadernos escolares Os nossos cadernos escolares É pá São imagens Dos mestres Ali Já Não tem nada Conte os grandes jogadores Até por gostos Também Mas possas Por que que não metem Pessoas daqui Da sociedade Os escritores Os artistas daqui Para as crianças Na escola Conhecerem Aparecem O Sérgio Zimba É o Rungulani É o Miyamoto E tantos outros Que eram por aí Então Sérgio Zimba Estamos mesmo na reta final Do nosso programa E que deixa ficar Últimas considerações O Parque Prontente, mais nada, sinceramente agradecer este convite que me interessou. Estou muito feliz por isso e dizer que o meu desejo é que esta TV cresça mesmo de verdade, porque isso é muito bom. Já vi que é uma TV iminentemente cultural, isso é bom e estou grato. Mas, entretanto, só para fechar, lamento muito a morte de dois ícones da cultura mundial. Eu falo do Mano de Banco e do homem que criou o Asterix, o Derso, acabam de perder a vida. E os meus sentimentos já fazem famílias e lutadas. Então, pessoal, assim foi o bate-papo com o nosso grande artista Sérgio Zimba. Para quem não o conhecia, teve hoje aqui a oportunidade de o conhecer. Caros do Espetador, se ainda não nos segue nas redes sociais, Facebook, Instagram, siga-nos e fique a parte de todas as novidades aqui do seu canal, Groom Channel, o vício de uma nova geração. Eu sou Ivan Aláx, o Gigante. Até a próxima edição. Namacha, namacha, paz também. Tchau. 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 Tchau.